No episódio anterior Van, junto a Noah e Gala, volta a Realme para visitar velhos amigos. Passam pela Hunter String, encontram Lesen, vendendo itens formidáveis, graças ao nosso Platinum Card. Por fim, chegamos ao misterioso castelo do Miss Generator, que aparentemente está vivo. Legend of the Gaia E agora vamos adentrar pelo castelo de Zeto. Lembrando que eu fiz umas coisas em off. Eu evolui um level com o Van e um level com a Noah. E a Noah, agora já dá para dar 7 hits. Dá para dar uns ataques super que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Nos castelos do Zeto tem muita coisa boa aqui. Tem monstros que a gente encontrou antes, que a gente pode capturar com Gala. Agora, por exemplo, Nightro. Será que o Nightro a gente já tem com Gala? Vamos lá, Spirit. Spirit. Não, não tem. A gente pode capturar com Gala. Tá vendo? Isso que é bom. O jogo sempre vai trazendo monstros anteriores que a gente já capturou. Para a gente capturar com Gala, que é o personagem um pouco atrasado. Chegou para o último no grupo. Mas consegue equilibrar tudo. Beleza. Damos Spirit com todo mundo. Vocês viram ali que o Gala atacou primeiro? O que é? A ordem quase sempre é Noa, Van e Gala. Mas isso varia de acordo com o status de velocidade do personagem. Mas beleza. Vamos usar aqui um... Torneiro Frame? Não. Vamos usar aqui um... P.K. Power Pummel. Com Van. Vamos subir para cima. Um Nightro. Vamos usar um golpe novo de 7 hits agora. Com a Noa. Vamos usar esse aqui. Cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, direita. Lembrando que o download dos golpes de todos os personagens está aqui na descrição. Para vocês baixarem. Não se esqueçam disso. É bom ler a descrição. Você sempre esquece de ler a descrição. Eu sei disso. É bom ler. Vamos usar esse aqui no Zenor. Sempre falo de Zenor. Vamos usar aqui agora um... Thunder Punch. Com o Zaceru. No Nightro. Olha o golpe novo da Noa. Quer ver? Super Arts. No! 418. Cara. Sentiu, né? Sentiu o drama. Lembrando que esses golpes super não ficam gravados, tá? Antes, quando não tinha internet e você não sabe os golpes, sempre tem que anotar o golpe que você acabou de dar. Porque vai que é um golpe novo, aí você já anota de uma vez. Esse não fica gravado quando você aperta o triângulo, tá? A gente consegue capturar. A gente consegue capturar. Captura, captura. Yeah! De primeira. Nightro. Osma queira da power of Nightro. Yeah. Esse brinco do cara é muito engraçado, velho. Agora é só dar um... Só ser usado e tudo. O chute. Dá um chute com a Noa. Eu acho que o chute dela é mais forte. Cala ali, beleza. E tem outro golpe, assim, de 7 hits, tá? Na próxima luta que a gente encontrar aí... Eu vou mostrar ele a vocês. E... Vamos se a gente sobe de level. Não, não subimos. Droga. Vamos lá, então. Vamos pela direita aqui primeiro. Esse aqui você tem que decorar, tá? O caminho que eu tô indo e tudo, pra você não gastar tempo. E acabar encontrando inimigos que não era pra encontrar. Shield Elixir. Elixir, foda-se. Eu não sou americano, mas enfim. Esse Shield Elixir. Serve pra... Aumentar... Sua... Capacidade de defender. Em uma batalha só. Esse Elixir, ele é bom pra vender mesmo, tá? E esqueci de falar aqui. A gente encontrou um Vera. Dá pra capturar o Vera com... Com o Gala agora. E uma curiosidade. Não sei se vocês sabem. O... Isso todo mundo já sabe. O elemento do Gala é o trovão, né? Que é o do Osmar. O segundo elemento dele é a luz. Que é esse Vera aí. Então quando a gente usa o Vera com o Gala... Tem mais poder. Recupera mais, né? Vai evoluindo e tudo. É bem interessante. Eu vi isso no... No canal aí. Bem legal. Disso eu não sabia. Vamos lá, então. Vamos usar aqui um... Vamos matar de uma vez esse... Vera? Vera não. O Naito. Dona ele o Flame. Misturado com... Hyperalbum com chute pra cima. Não, velho. Não precisava disso tudo. É só dar umas... A ser usada no Vera. Porque a Nua já vai matar o... Já vai matar o... Já vai matar o Naito. E esse Vera, quando ele usa um golpe Neo Rising... Eu vou usar aqui um Tempest Break, tá, pessoal? Quando ele usa um golpe aí que chama Neo Rising... Ele recupera... Automaticamente seu sangue, seu HP. E fiquem espertos, tá? Isso é uma informação relevante. Morre. Esse já morreu. Tempest Break é foda. Vamos lá, gala. Não, velho. Ele atacou o primeiro com o Van. Ah! Atacou o primeiro ainda... Ah! Que sorte, velho. Ou isso é que é sorte, mano? Era pro Van atacar primeiro. Mas o Gala acabou atacando primeiro. E... Capturou o Vera. Isso que é sorte. Ou habilidade, né? Mas sorte faz parte de um bom jogador. Só que não. Beleza. Vamos usar o Vera pela primeira vez com o Gala aqui, né? Vamos usar o Vera com cada um. Ah lá, já subiu de level. Uhul. Beleza. Nossa, eu sempre confundo triângulo, bolinha na hora de sair. Vamos lá. Vamos lá. Para de travar, Ju. Pra onde que a gente vai, hein? Pra cima. Tem um baú aqui? Sim. Hum... Fênix. Oh, beleza. Fênix é muito bom. Porque... Não vem coisa boa por aí. Quando tem um castelo assim, ainda mais cheio de mist. Alguém tem que comandar esse castelo, né? Vamos lá, então, né? Eu tô com preguiça de derrotar esse cara. Eu vou usar um Gizm com a Noa já, de uma vez. Pra mandar todos eles pro inferno. No caso, o Zeno não morra, né? Vou dar um Head Splitter nele. Vamos lá, Noa. Mata todo mundo, hein? Esse Gizm é cabuloso. Come on, baby. Esses... Serus que a gente captura... Demoram muito pra atacar, né, velho? Impressionante. Bubble Crush. Candy Crush. Tá vendo? O Zenor não morreu. O Gala agora vai finalizar ele. Droga. Você viu que ele tá meio preto, né? Porque... Ele fica assim devido ao efeito da... Do Poison, né? Que ficou nele. Não sei se é Poison. Sei lá. Mas é um vírus aí, tudo. Que vai arrancando o dano do HP dele a cada rodada. A gente já viu isso lutando contra o Viguro. Os dois Viguros level 2 lá no... West Vos... West? Não. O East Vos Forst. East e Leste, né? Enfim. Beleza. Vamos lá, então. Let's go, bitch. Eu não lembro pra onde que a gente vai, hein? Boa pergunta, hein? Vamos pra baixo. Aqui embaixo dá uma coisa interessante aqui. Eu acho que não era pra ter ido pra baixo, hein? A gente vai ter que voltar. Ih! Embuished. Ah, não, não. Vamos fugir. Isso aqui eu não quero lutar agora, não. Não quero lutar. Eu não estou a fim. Vou continuar indo pra baixo aqui. Tem um bauzinho aqui. É o Magic Leaf. Yeah! Você vai precisar. Porque a gente usa muita magia. E eu acho que eu vou usar o Night, tu, véi. Vou usar o Night, lutando contra uns oponentes aí, tudo. Opa, baú. Oh, droga. Vamos ver o que tem nesse baú, então. Medicine. Oh, God. Medicine serve pra quê mesmo? Vamos ver aqui. Medicine, medicine. Cadê você? Medicine. Cure all status. Oh, qualquer coisa. Se você estiver doente, ela cura. Beleza. Da hora. Vou ter que recuperar aqui, porque... Esse cara ali... Esse cara ali acabou com a gente. Um Zenor e um Vera. Então vamos prosseguir com o nosso caminho lá. Voltei aqui. Era pra ter vindo aqui direto. Não é pra ter voltado ali. Mas enfim. Vamos por aqui. Ou mais batalhas. Vou fugir, cara. Vamos prosseguir. Yeah. To the Mist Generator. Nossa, vamos, véi. Nossa, que aflição. Tô com medo de pegar um... Inimigo. Opa, portas pros dois lados. Para de encontrar inimigo, caramba. Ah, eu vou mostrar... Pra aproveitar isso aqui, eu vou mostrar um novo golpe pra vocês. Um outro super golpe. Super Axe da Noah. Usar Speed com todo mundo. Beleza, vamos lá. Vou usar aqui um... Pirate Pummel com chute pra cima no Vera. E agora, outros Super Axe com a Noah. Nossa, que dá muito chute pra baixo, véi. Pior que o bicho voa. Hum, vamos ver aqui. Ah, droga. Como é que faz aqui? Tá. Cima, baixo. Cima, cima, cima. Baixo, baixo. Nossa, véi. Vai pegar quase um golpe nele, né? E vamos aqui usar um... Head Splitter com o chute pra cima no Vera só pra finalizar ele, né? Tem que torcer pra ele não usar o Neo Rising. Se não... Não vai pegar. Olha lá, esse é o top. Super Axe. Morre, diabo. Morreu. Nossa, véi. Só 371. O outro Super Arte, que é o Super Javelin, né? Eu acho. É bem melhor. Arrancau muito mais o dano. Vamos lá, van. Será que o van vai ser matado de primeira? Não. Sabe de nada, inocente. Vamos lá, gala. Vamos ver se alguém sobe de level, né? Não, mas eu acho que ainda não. Ah. Vamos entrar nessas portinhas aqui, então. Aqui tem um... Burned Jewel. Oh, beleza. Pra proteger contra o... Ataques de fogo, como do Zenor. Isso vai ser muito útil pra gente. Vamos equipar aqui no van. Equipar aqui no van. O Burned Jewel. Increase Defense Against Five Powers. Aumenta a defesa contra poderes de fogo, né? Tem um Zenor aqui nessa... Nessa fortaleza aqui. E vai ajudar a gente bastante. Conta esse monstro, né? Healing Bloom. Oh, beleza. Mais itens de cura. Opa, save. Não vem coisa boa por aí, não, hein? Vamos lá. Tempest Jewel. Esse aqui serve pra quê? Eu esqueci. O TG com a tempestade. Aumenta a defesa contra poderes de vento. Aqui nessa fortaleza não tem nenhum monstro de vento, cara. Então não faz sentido a gente equipar. Vamos deixar ele guardado ali, né? Door of Light. A gente deve precisar. É, nem tanto. Beleza, vamos aproveitar pra dar uma salvada aqui. O que? Ah lá, o Zeto Dungeon. Isso aqui é a fortaleza do Zeto, cara. Você lembra? O Zeto, aquele cara lá que apareceu lá quando foi lutar contra o Karuban. Apareceu lá no início, lá em Realme. Esse Zeto não é Flux Shade, hein? E uma dica pra vocês aqui agora, pessoal. Equipem tudo de bom aqui no Gala, tá? Aqui o Amulet. Nutrifio os poderes de Venom. Aumenta a defesa. E vamos equipar aquele Burning Duel também. Colocar só por enquanto no Gala, tá? Vamos remover ele aqui do Van. Colocar no Gala por enquanto. Porque agora a gente vai lutar com o Gala somente. Olha o spoiler aí. Olha o spoiler aí. Mas beleza. Vamos recuperar aqui, ó. Vou recuperar com o Van. Não, porque o Gala vai precisar do MP dele agora. Beleza. Equipamos tudo. E vamos lá, Gala. Vamos lá, pessoal. Let's go, folks. Nossa, pegamos mais monstros, velho. Agora sim. Vamos lá, então, né? Ha, 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 ha. Aí vem o Exército de Idiotas para salvar o dia. Oh, sonja de novo, velho. Que coragem. Talvez Idiotas não tenham medo de morrer. Oh, que comédia. Filho da puta. Van, Noah, afastem-se. Deixem os sonhos comigo. De novo, Gala. Esses sonhos sempre é sagro prazer de todo mundo, né? Gala, você é tão esquecido. Foi eu que derrotei da última vez. Oh, man. Você esqueceu? Você esqueceu que eu sou tão mais forte que você? Oh, man. Esse cara é bem convencido, né? Você deve ser um suicida pra lutar com alguém tão habilidoso nas artes marciais como eu. Oh, cara convencido, velho. Oh, que lamentável. Suas extremas PDs fazem meus olhos se encherem de lágrimas. Bom. Venha. Irei derrotar você tão rápido que nem sentirá ardor. Oh, Gala. Abertura de chefe, cara. Vamos lá, Gala. Olha o sonho, que doido, mano. Oh, doido pra caralho, né? Vamos lá, Gala. A gente consegue. A gente tem que ter nossa revanche agora. Estou sentindo que a gente vai ganhar agora, hein, Gala. Estou sentindo, hein. Estou sentindo no sangue. Que isso? Hadouken. Ai, ai. Que isso, meu cara. É o Kamehameha cabuloso. Vamos lá. Vamos usar um kill, um Thunder Punch. Misturado com o Back Punch. Vamos lá. O sonho é gigante, velho. Olha o tamanho dele perto do Gala. Olha. Que isso, o cara só sabe da Hadouken. Do bem que a gente equipou aquele amuleto do... Vamos usar um Vera aqui, porque vai que eu ia usar outro Hadouken, né? Ainda bem que a gente equipou aquele amuleto pra proteger contra poder de fogo, né? Porque esse Hadouken aí do... Do sonho é de fogo. Ainda bem, né, cara? Misturado. Vamos lá, Vera. Eu acho que vai subir de level agora. Não, não subiu. Droga. Vamos reparar o Raceru do sonho? Raceru não, né? Seru. Que isso, velho? What the fuck? Se a gente usa o Knight nele... Hum, vamos usar um Tether aqui. O Xenor. Vamos ver se o Xenor faz alguma coisa com ele. Se bem que esse Xenor não tá muito evoluído, né? Vamos lá, Xenor. Yeah! As mãos. As mãos do destino. Vamos lá, dar um soco nele. Já que ele é de fogo, né? Será que vai ficar mutando ele? Nossa, 88. Oh, 351. É, até que tá bom, né? Mais ou menos. Mais ou menos. O Raceru do sonho tá cheio de espinho já, cara. Será que isso é evolução? Isso, Galo. Defende isso. Esse Galo é foda. Vou usar o Spirit aqui com ele. E o próximo a gente vai usar um... A gente vai usar o Hyper Artists, não. Que é aquele Thunder Punch, não. Defende, defende. Que isso, velho? Esse Galo é muito defensor, cara. Beleza, vamos lá. Vamos usar um... Nell Rising. Vamos lá, puta. Também defendeu. Já tá caindo já, velho? Que isso? É fraco, hein? Isso aí é um mini-boss também, tá, pessoal? É tipo aquele... Golem. Que a gente derrotou lá no... Lá na entrada do MTV Coroa. Antes de derrotar o Karuban. Ele é um misturado... Misturado de mini-boss com boss de verdade. É meio termo, cara. Porque tem música de chefe e tudo. Só que não é um... Chefe principal. Do enredo aqui no momento, né? É só pra dar uma revanche pro Galo aí. Que ele tava revoltado, que perdeu aquela vez. Agora ele quer vingança. Ele tem um Raceru também pra ajudar ele. Vamos lá, Galo. A gente consegue... Usar o Spirit aqui. Poder botar ele auto-estilo. Ah, auto-estilo, cara. Vamos lá. Defendemos tudo. É isso aí, Galo. Gente, a gente vai matar ele agora, hein? Vou usar aqui um Thunder Punch. Misturado com... Um Better Rain. Come on. Ekozuyo. Morra. Porra. É porra. Yeah, matamos. Toma, Sonja. Na sua cara, cara. Yeah, subimos de level. Ainda ganhamos um Metal Ring. Porra que serve esse Metal Ring, cara? What the fuck? What the fuck? Um pequeno encontro de hoje, de um empate. Oh, meu. O cara não aceita perder. What the fuck? Como companheiro usuário do Seru, irei lhe dizer algo que você deve saber. O senhor deste castelo? Eu vou ouvir pela demora, pessoal. Eu não gosto dele, Sonja. Eu odeio. Da próxima vez que encontrarmos, irei lutar com ele também. Da próxima vez que encontrarmos, irei lutar com ele também. Sim. Suspeito que esse dia chegará logo. Agora, vamos ao Mist Generator. Yeah. Aí, voltamos. Ainda subimos o level com o Galo aqui. Agora, nosso MP que tá fudido ali. Vamos recuperar aqui com o Van. Esperar o Galo aqui, de boas. E vamos dar uma salvada básica aí, né? E eu vou aproveitar pra ficar por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei aqui embaixo. Isso é muito importante pro canal. E se você ainda não é inscrito, Sua primeira vez por aqui. Se você gostou do conteúdo, Se inscreva pra receber mais tipos de conteúdo como este. E adiciona um favorito se você gostou muito desse vídeo. Não se esqueça de acompanhar os games retornados. Lá nas redes sociais. Os links estão todos na descrição aqui. Basta lê-la. Então é isso aí. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! Obrigado.